Música 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 Que tu não me quieres e me desprez o meu deboio É isso que tenho, que disse, que eu estou comigo Que tu não me quieres e me desprez o seu indigno Temos que lhe suas comunidades e pecadoras em e não desplazas Para que o céu me consiga, eu vou te dar em consola Temos que lhe suas comunidades e torne, eu vou te dar em consola Para que o céu me consiga, eu vou te dar em consola Amém.